E a gente tem abordado por aqui esta semana os ataques criminosos que o estado vizinho do Rio Grande do Norte está sofrendo desde a madrugada da última terça-feira. Na madrugada de hoje, um ônibus escolar da Prefeitura Paraibana de Brejo do Cruz foi incendiado. O veículo estava em manutenção em uma oficina na cidade potiguar de Caicó. Além desse fato, começou a circular nas redes sociais uma suposta ameaça de ataques que teriam como alvos escolas públicas aqui da Paraíba. Claro que isso deixou muita gente assustada, inclusive duas prefeituras paraibanas decidiram suspender as aulas nas escolas municipais, o Iraúna e Vázia. Esses dois municípios ficam no sertão do estado e fazem divisa com o Rio Grande do Norte. A gente entende o receio de todos, mas as forças de segurança aqui do estado confirmaram que a situação aqui na Paraíba está sob controle. E sobre isso a gente conversa ao vivo com Renata Fabrício, que está por aqui, já chegou. Renata, o secretário de Estado de Segurança e da Defesa Social também, inclusive, falou hoje sobre essa fake news, não é isso? Boa noite para você. Oi, Poli. Oi, Felipe. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Olha só, hoje pela manhã a Polícia Militar fez rondas, inclusive, em perímetros escolares aqui de Campina Grande. O que acontece? Com o incêndio desse ônibus escolar lá na cidade de Caicó, ônibus da prefeitura de Brejo do Cruz, se repercutiu nas redes sociais uma suposta informação, na verdade, uma fake news, uma desinformação, de que uma organização criminosa estaria ordenando o fechamento de escolas na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Essa fake news, essa informação está sendo tratada dessa forma pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado. Vamos escutar nesse momento, secretário Jean Diniz. O que a gente tem é uma rede de fake news que foi montada. Isso foi, inclusive, divulgado de maneira irresponsável por várias pessoas, inclusive autoridades públicas. Isso vai ser objeto de apuração. Nenhuma escola do Estado ou do município recebeu ameaça, nenhum diretor ou aluno. E o que a gente está tratando isso é como fake news. O que a gente tem é o compromisso das forças de segurança em todo o Estado, interagindo com as autoridades locais. Nós tivemos casos em que escolas, aulas foram suspensas, como foi divulgado na imprensa, mas sequer consultaram as forças de segurança para saber o nível daquele fake news divulgado. Pois é, e sobre esse caso, hoje à tarde eu estive na sede do Comando de Policiamento Regional 1, aqui em Campina Grande, para conversar com o Coronel Cunha Rolim, subcomandante do CPR1, sobre as medidas que estão sendo adotadas pela inteligência da Polícia Militar. Vamos acompanhar. Queremos tranquilizar a população. Hoje mesmo, o nosso centro de comando e controle foi alvo de várias ligações de professores, de pais de alunos preocupados com essa situação, com essa nota que estava circulando criminosamente nas redes sociais e nós tranquilizamos. E para fortalecer mais ainda a sensação de segurança, determinamos durante todo o dia de hoje rondas nos perímetros das escolas. Não temos nenhum registro de algum acontecimento que viesse a macular segurança sobre esse aspecto. E as forças de segurança estão bastante empenhadas. Inclusive, as nossas inteligências, da Polícia Militar, Polícia Civil, estão trabalhando no sentido de rastrear, de identificar a origem dessa informação criminosa, dessa fake news, na verdade, que passou a circular nas redes sociais. Isso mesmo. Bom, nas escolas que compreendem aqui a terceira gerência regional de ensino, as escolas da rede estadual, elas seguem acontecendo. Foi isso que nos confirmou a Socorro Cordão, gerente regional de ensino. A Polícia Militar e a Secretaria da Defesa Social, Segurança Pública, reforçam que essa crise está concentrada no estado vizinho do Rio Grande do Norte e que a Paraíba está em alerta, por enquanto, nenhum reflexo dessas ações aqui no estado. As forças de segurança também seguem reforçando as divisas, com blitz, abordagens e intensificação da operacionalidade da polícia. Filipe Poli, volto com vocês. Obrigado pelas informações, Renata. E a gente, claro, acompanha essa situação lá no Rio Grande do Norte com receio, mas sempre trazendo aqui todas as informações para você, com a devida credibilidade. e nunca, pessoal, compartilhar fake news como essa que estava sendo compartilhada durante todo o dia de hoje.